A eleição deste ano, que vai escolher novos prefeitos e vereadores, começa para valer amanhã, sexta-feira. A partir de amanhã, os candidatos já podem fazer campanha. Esse é o assunto do quadro Política em Debate. Com o início da campanha eleitoral nesta sexta-feira, os candidatos já podem fazer pedido explícito de votos e divulgar seus números de identificação, que estarão nas urnas eletrônicas. Já a propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na TV, só terá início no dia 30 de agosto, 35 dias antes da antivéspera do primeiro turno da eleição. Até lá, fica permitido comícios e uso de aparelhagem de sonorização fixa entre 8 horas da manhã e meia-noite. Debates eleitorais em rádio e TV podem acontecer até o dia 3 de outubro. Até 4 de outubro, também é permitida a propaganda paga em diferentes meios de comunicação. Durante o período de campanha, eles ainda podem fazer a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata e passeata. No 5 de outubro, os candidatos podem fazer seus últimos atos de campanha. A eleição deste ano contará com regras para o uso de inteligência artificial. É proibido o uso de deepfake, que é o conteúdo de áudio e vídeo criado digitalmente para alterar ou substituir a imagem ou voz de uma pessoa. Quem utiliza esse recurso pode até ter a candidatura cassada. Há restrições também com relação às lives na internet para se autopromover. Obedecem a mesma regra da propaganda eleitoral na internet, incluindo a proibição de transmissão ou retransmissão em sites, perfil ou canal de pessoas jurídicas e por emissoras de rádio ou televisão. Também não pode, até o dia 4 de outubro, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Também está proibido a distribuição de brindes de candidatos, showmícios, outdoors e divulgação de informações falsas sobre adversários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho